Olá, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Olha só quem já começou a decoração de Natal 2023 aqui no Samis Club de Campinas. Eles estão começando a decorar. Eu já aproveitei para mostrar alguns pinheiros para vocês. Se vocês querem receber mais vídeos assim, já se inscreva aqui abaixo e deixe seu joinha, porque eu estarei trazendo muitas novidades de Natal 2023 para vocês. E vamos começando com esse lindo pinheiro de 1,80m por R$ 399,98. Lindas folhagens. Lembrando a vocês que esses pinheiros são apenas artificiais. E logo aqui do lado tem esse outro pinheiro de 2m e está saindo por R$ 499,98. E por R$ 599,98 esse outro pinheiro é de 2,4 metros. Olha só o tamanho desse pinheiro, né? Imagine só ele todo decorado. Meus amores, lembrando a vocês que eles estão começando a decorar, né? A colocar os enfeites. É lógico que eu vou voltar aqui e mostrar muito mais para vocês, tá bom? Então eu vou mostrando aqui o comecinho para a gente já ficar com aquela vontade de ver mais. Aqui tem um kit de enfeites de 40 peças por R$ 119,90. É na cor gold, né? Olha só. Essa vila natalina em LED e também madeirinha. Ela é toda pintada à mão. Olha só que charme, que cara de natal, né? Tem os homenzinhos, as casinhas, a neve também, os banquinhos, a praça, um relógio, a coisa mais perfeita desse mundo. Olha só, gente, cada detalhe para quem gosta do minimalismo. Olha só que perfeição. E o valor dele é R$ 199,98. Essa linda caixinha com cinco artigos natalinos na cor gold está saindo por R$ 89,98. Olha só que perfeição. São cinco peças gold. Já esta caixinha vem com quatro artigos de enfeite natalino em tecido, que é, ele é em tricô, né? Ele tem aproximadamente 10 centímetros. Olha só que perfeição. Que coisa mais linda o natal, né? R$ 59,98. Esse outro kit vem com três peças luminosas, né? Que vem com aquelas luzinhas perfeitas e uma cordinha de sisal para você pendurar, né? Cada unidade na árvore. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem esse daqui que vem dentro. Olha que lindo. Tem também em formato de estrelas com desenho. E olha esse aqui de coração, gente. Eu vou mostrar aqui, ó. Tem as luzinhas de LED por dentro. Maravilhoso, né? Agora, no setor de golozeimas, aqui no Sam's Club, gente, lembrando a você que estão marcas próprias ou importadas. Esse panetone maravilhoso de 400 gramas. É um panetone de frutas. Está saindo R$ 53,98. Aqui tem outro panetone da marca Marvis, né? Que é da própria Sam's Club. Está saindo R$ 28,98 de um quilo, gente. Lembrando a vocês que é de um quilo. É sabor frutas. Pensa. Olha só. Em lata também, eu encontrei por R$ 139,98. Panetone de limão sicilianos com gotas de chocolate. Eu vou olhar aqui para vocês para ver quantos gramas que pesa, né? Ó, 908 gramas, gente. Esse panetone. E além de tudo, ainda ganha uma lata de presente. Olha só que lata mais linda. Aqui tem panetone no balde também, da Santa Edivirges, por R$ 53,98. Deixa eu ver quantas gramas. 400 gramas. É um belo presente, né? Lindas latinhas. Ótima opção para você presentear latinhas de biscoitos amanteigados, por R$ 23,98. Aí aqui eu vou mostrar algumas estampas para vocês. Aqui encontrei outra lata gourmet também, com biscoitos amanteigados. É cada desenho um mais lindo do que o outro. Aí eu estou mostrando para vocês variedades, para vocês estarem presenteando também, nessa época tão maravilhosa que é a época do Natal. Bom, gente, esses foram alguns achadinhos no esquenta pré-natal 2023 aqui no Sam's Club. É claro que eu irei voltar aqui e mostrar mais decorações para vocês quando estiver tudo posto, tá bom? Fiquem todos com Deus, até um próximo vídeo e tchau!